Vamos falar da nossa paraxá, paraxá Kedoshim, como a gente explicou um pouquinho na semana passada, normalmente a paraxá da semana passada, que foi a Harimot e Kedoshim, elas são lidas juntas, nesse ano, que é Shana Melberet, que é o ano que tem um mês a mais, elas são lidas separadas. Então, na semana passada, a gente já começou a falar alguns assuntos de santidade, falamos do Yom Kippur, falamos de relacionamentos proibidos, entre outros assuntos importantes, e, nessa semana, a gente novamente vai falar sobre todos os relacionamentos proibidos e vamos falar também aqui alguns outros assuntos importantes relacionados com Kedoshá. Kedoshá, Kedoshim, significa, literalmente, sagrados, santos. Então, assim, a gente começa, vai Daber Hashem, el Moshe Lemor, e disse Deus pro Moshe, Daber el koladat b'nei Israel v'amartalehem, diga pra toda congregação de Amisrael e fale pra eles que Doshim Tiyu sejam pessoas sagradas que kadosh ani Hashem elokere. Porque eu, Hashem, o Deus de vocês, eu sou o kadosh. A verdade é que a gente menciona isso na nossa terceira brahá, Damidá, do Atá Kadosh, da mesma forma que Deus, ele é kadosh, a gente deve se assemelhar a ele. O que significa santidade? O que significa que Deus, ele é kadosh? Então, um dos conceitos aqui importantes, pra gente entender o que significa que Deus é kadosh? Deus está acima de qualquer coisa do mundo material. Deus não é dependente de nada material. Então, dessa maneira, se a gente conseguir se elevar acima do mundo material, não ser dependente, não ser escravo do mundo material e da busca de prazeres, da busca dos desejos materiais, dessa maneira, a gente está vivenciando qual que é o conceito de kadoshah. Então, kadoshah, muitas vezes, é mal entendido. Que kadoshah é a pessoa se isolar do mundo, ela viver no alto de uma montanha, como um eremita, ele se isolar, ele fazer voto de silêncio, voto de castidade, ele dormir no chão, ele não comer, não beber, fazer jejuns intermináveis. E a verdade é que essa não é a fórmula mágica, quer dizer, a nossa praxá começa introduzindo, olha, sejam sagrados, o que a gente espera? Que a fórmula vem logo em seguida, o ensinamento de como ser kadosh tem que vir logo em seguida e, para nossa surpresa, não vai falar de longos jejuns, não vai falar sobre rezas de três horas e meia intermináveis, vai falar de coisas do cotidiano, mitzvot do dia a dia, em especial, mitzvot benadam nehaveró, da pessoa com o seu companheiro. É isso que a nossa paraxá, ela vai tratar. Então, vamos ver aqui alguns assuntos e alguns pontos muito importantes, como que a gente conecta esses assuntos que parecem tão pequenos, que parecem tão mundanos, como a gente pode conectar isso com o keduxá, com santidade, com espiritualidade? O primeiro ponto aqui da nossa paraxá, ele vai começar a falar sobre a importantíssima mitzvah de honrar os pais. Então, assim está escrito, Então, a explicação talvez mais simples desse versículo, dessa mistura aqui entre honrar os pais e a gente guardar o nosso Shabbat. Então, os nossos sábios explicam que o que a gente faz quando a gente cai aqui numa contradição, se eu tenho uma mitzvah que Deus me comandou e os nossos pais, que a gente tem a mitzvah de honrar eles, eles mandam a gente não cumprir essa mitzvah. Por exemplo, Shabbat. A pessoa, ela quer cumprir o Shabbat e os pais falam para ele, não cumpra o Shabbat, acende a luz, anda de carro no Shabbat, faz alguma melahá proibida no Shabbat. O que que tem prioridade? A gente deve guardar o Shabbat ou a gente deve escutar os nossos pais? Então, para não cair na mesma contradição que o Elifaz, Elifaz, ele caiu. Quem é o Elifaz? Elifaz é o filho do Eissá, que ele caiu numa contradição, mas é uma contradição, infelizmente, só para quem tem uma confusão mental muito grande, uma confusão entre o mundo material e o mundo espiritual. Isso é uma demonstração que, sem a Torá, sem o nosso manual, a gente ficaria completamente perdido. O Elifaz, ele foi criado, por um lado, no colo do Yitzhak Avino, um grande tzadik. Ele sabe que o seu tio, Yacov Avino, é um tzadik muito grande e, por outro lado, ele é criado na casa do Eissá, um rachá, um perverso, uma pessoa completamente perdida, completamente ligada com os prazeres do mundo material. E o que que vai acontecer? O Eissá vai dar aqui um comando para o seu filho, o Elifaz, para ele perseguir o Yacov e matar o Yacov. E agora ele não sabe o que que ele vai fazer. Se ele mata o seu próprio tio para cumprir o que Buda vê, para cumprir o comando que o pai dele deu, ou se ele não mata porque é proibido matar. Então ele fica nessa contratação, o Yacov ajuda ele, manda levar o dinheiro e tirar todo o dinheiro da pessoa, deixar a pessoa sem nada. É como se estivesse matando ele, mas quer dizer, óbvio que a pergunta do Elifaz nem começa. Então não tem nenhum lado que a pessoa deveria matar alguém para cumprir a mitzvah de honrar os pais. Isso a gente aprende justamente aqui na nossa paraxá. Por que que a paraxá juntou aqui os dois assuntos de honrar o pai e de guardar o Shabbat? É como se Deus estivesse falando para a gente, olha, a pessoa deve temer o seu pai e a sua mãe, mas devem guardar o meu Shabbat, porque eu sou a Shabbat. Então o que que Deus está transmitindo? Olha, é importantíssimo, é uma das bases da Torá, o que Buda veem, a gente honrar os nossos pais, inclusive a mitzvah de que Buda veem nos dez mandamentos, ela aparece lá na, a gente sabe que tem duas tábuas, uma tábuas benadam lechavero e uma tábuas benadam lamakom, da pessoa com Deus e da pessoa com seu companheiro. E a mitzvah de honrar os pais, ela justamente tá na tábuas benadam lamakom, é tão importante honrar os pais que é considerado como se a gente tivesse honrando Deus. Então não é um mandamento benadam lechavero da pessoa com o próximo e sim um mandamento da pessoa com Deus e tão importante que é a mitzvah da gente honrar os nossos pais. Mas ao mesmo tempo Deus tá falando. Por outro lado, o Shabbat fui eu que ordenei pra vocês e eu também ordenei pros pais de vocês no Shabbat. Então, se eles mandarem você quebrar o Shabbat, você não quebra o Shabbat, porque vocês e eles estão ordenados a guardar o Shabbat. Ani Hashem. Eu sou Deus que ordenei pra vocês todas as mitzvahs. Eu ordenei pra vocês o que Buda veem e eu ordenei pra vocês também a mitzvah de guardar o Shabbat. Então, quando cai uma contradição desse tipo, Deus tá resolvendo pra gente o problema falando, o Shabbat vai ter prioridade sobre o conceito do que Buda veem e isso obviamente vale pra todas as mitzvahs da Torá. A gente deve honrar os nossos pais, mas nunca pra ir contra a Torá e as mitzvahs. Isso seria um ponto. Mas por que justamente essa paraxá Kedoshim, Kedoshim Tiu, começa com essa mitzvah de temer os pais, de honrar os nossos pais, ter temor, temor também. Aqui não é o medo e sim um respeito muito grande que os filhos devem ter pelos pais. Por que que a gente começa justamente com essa mitzvah, a paraxá do Kedoshim Tiu? Então, olha que interessante, Thomas Jefferson, que era, que foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, ele falou a seguinte frase, a América é um lugar onde todos os homens são iguais. Qual é a Kavanaugh? Qual foi a intenção dele? Que todas as pessoas têm os mesmos direitos e deveres. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, todos os homens são iguais perante a lei. Isso que ele quis dizer. Mas a frase, infelizmente, foi extremamente mal formulada. Por quê? Porque aqui dá a impressão que todas as pessoas, elas são iguais. Isso não é verdade. A própria Torá ensina pra gente que tem pessoas que merecem mais respeito e mais honra do que os outros. E a gente vê, hoje em dia, infelizmente, o quanto a juventude tá se desviando dos valores corretos e muito tem a ver com uma educação completamente falha. Por quê? Porque existe uma hierarquia. Os pais não são amigos dos filhos. O relacionamento, pais e filhos, tem que ser um relacionamento de amor, tem que ser um relacionamento de amizade, mas tem que ter também o temor, tem que ter uma hierarquia. Os pais não são colegas dos filhos. Os pais têm uma hierarquia acima. Os filhos são obrigados a honrar e a temer os seus pais, a respeitar os seus pais. O que que acontece hoje em dia na educação? Os pais querem ser colegas dos filhos e, infelizmente, a gente tá vendo uma juventude completamente perdida. Já escutei de aluno falando, olha, um dia eu fui na balada e eu bebi tanto até da PT. PT é quando o moleque apaga de tanto beber e aí falou que os amigos desesperados chamaram o pai e o pai foi buscar ele às três horas da manhã pra levar ele pro pronto-socorro, pra tomar glicose, porque o moleque tinha passado dos limites. E eu perguntei pra ele, lembrando da Baruch Hashem, a educação que eu tive, a bronca que eu tomaria, a lição de moral que eu tomaria dos meus pais por ter feito uma atitude dessa, de beber, como se não houvesse amanhã. E eu perguntei, o que que teu pai te falou? Ele falou, nada, a gente voltou dando risada pra casa. Então esse pai, na verdade, é quase um assassino, porque está ensinando ao filho que não tem nenhum problema, ele beber até cair, até desmaiar de tanto que ele ingeriu bebidas alcoólicas, eles voltaram dando risada como bons amigos e a verdade que nem um amigo, se uma pessoa vê o outro bebendo até cair e eles estão dando risada, nem amigo ele não é, porque um amigo de verdade se preocupa com a integridade do outro. O amigo de verdade é aquele que vai botar a mão na cara e fala, para de beber, você já passou do limite, chega, vai tirar o copo da mão dele e não dá risada. Então, hoje em dia, a gente vê aonde está chegando a nossa juventude, os desvios que estão tendo, justamente porque as pessoas não entendem que existe hierarquia. Se uma pessoa não consegue respeitar nem os pais, entender essa hierarquia, ele também não vai conseguir respeitar o criador do mundo, quer dizer, aqui do chá, ela começa com respeito pelo criador do mundo. Aquele que não respeita os seus pais não começou a construir um caminho de respeito pelo criador do mundo, quer dizer, uma ferramenta, o temor dos pais, o respeito pelos pais é uma ferramenta, uma ferramenta ao temor a Deus, ao respeito e a conexão espiritual, o nosso caminho para que do chá, infelizmente a nossa sociedade está muito carente por um erro de educação dos nossos pais e, às vezes, até dos nossos professores também, que passam a mão na cabeça das crianças, ao invés de educar, acabam deseducando e preparando as crianças para serem, infelizmente, pessoas sem nenhum tipo de limite, pessoas que não sabem respeitar o próximo, respeitar os limites das coisas e, infelizmente, a gente tem visto tragédias acontecerem por causa disso. Escutei uma história diretamente da pessoa, se não é até difícil de acreditar, teve um senhor que isso um amigo meu contou, que esse senhor era muito amigo do pai dele, então esse senhor era um homem muito rico e, infelizmente, ele acabou no final da vida, já na velhice, ele acabou perdendo tudo e ele tinha um armazém com muitas coisas guardadas, os amigos deram uma ideia para ele, vamos lá pegar as coisas do teu armazém e vamos tentar fazer uma venda, vamos ver o que que presta, o que que não presta, quem sabe a gente consegue vender, fazer aí uma feira, a gente organiza e tenta vender os objetos que tem lá e te levantar, pelo menos, um pouco de dinheiro e eles começaram a ver, tinha roupas, tinha alguns objetos guardados que tinham um certo valor e uma das coisas que estavam guardadas era uma raquete de madeira quebrada e não entenderam por que que essa raquete de madeira está quebrada a primeira coisa e por que que guardou essa raquete. Então, esse senhor contou a história que, na época que ele estava muito bem de dinheiro, infelizmente, ele acabou mimando demais o filho e o filho acabou caindo no mundo das drogas, então começou com drogas um pouco mais leves e, como é o caminho natural, infelizmente, começou a passar para drogas mais pesadas, até que ele começou a fazer pequenos furtos dentro de casa, começou a roubar objetos e dinheiro do pai e da mãe e, certa vez, o pai foi brigar com o filho, o filho tinha usado drogas e ele se descontrolou e ele pegou aquela raquete e ele deu uma raquetada no pai, mas tão forte que quebrou a raquete. E o filho, quando viu o que ele tinha feito, quando ele voltou a si, ele percebeu o nível de desvio que ele estava tendo na vida dele, aonde a vida estava levando ele e ele se arrependeu e o pai e o filho decidiram guardar aquela raquete como um símbolo que, a partir daquele dia, aquele rapaz precisava mudar. Então, olha aonde está chegando e, infelizmente, isso é parte da nossa educação moderna, que os filhos e os pais são colegas. Os filhos e os pais não são colegas. Tem que ter amor, mas tem que ter temor, tem que ter respeito, tem que ter hierarquia. Se não tem hierarquia, infelizmente, também a pessoa não vai conseguir respeitar nem mesmo o Criador do mundo. O outro ponto aqui, muito importante da nossa paraxá, é a ajuda para os necessitados. Então, tem aqui algumas mitzvot muito bonitas nessa paraxá, é a mitzvot de Leket, Shechechá e Peá. O que são essas três mitzvot? São mitzvot agrícolas, pessoas que são donos de um campo, que são donos de uma plantação e eles são obrigados pela lei judaica, pela Torá, eles são obrigados a deixar certos presentes para os pobres. Mas como esses presentes funcionam? Peá, por exemplo, Peá literalmente significa cantos. Então, a Peá, Peá é um canto, a pessoa tem que deixar parte do terreno dela sem ser colhido. Você não colhe todo o seu terreno, deixa um canto, deixa uma parte para que os pobres venham e façam aquela colheita e tudo que o dono deixar no campo e avisar para os pobres. Eu já colhi tudo que eu queria, o resto é de vocês, aí sim os pobres podem entrar no campo e fazer essa colheita. Outra mitzvah é o Shechechá e o Leket. Isso tem mais a ver com o momento aqui da colheita. Quando está se colhendo, no momento da colheita que a pessoa está, por exemplo, cortando trigo, na hora que ele está cortando trigo, algumas espigas caem no chão, essas espigas que caíram não recolhe, deixa para os pobres que vêm depois, eles vão recolher isso no chão. E Shechechá significa, literalmente, esquecimento. Quando a pessoa, ele colhia, ele fazia alguns montes, ele amarrava e ele vai deixando no campo, quer dizer, ele vai seguindo uma certa sequência para cortar a colheita dele e ele vai amarrando e deixando os feixes no chão. E quando a pessoa vem depois recolhendo os feixes e ele vem seguindo certa ordem, isso vale também na hora da colheita de árvores frutíferas. Se a pessoa esqueceu alguns feixes ou esqueceu algumas árvores, o que significa esquecer? Ele está vindo numa linha e, de repente, ele esquece, ele vai para algum outro lado. Quando ele volta, ele volta num ponto mais para frente e ele deixa alguns feixes para trás, não volta mais para pegar esses feixes, deixa esses feixes para os pobres. Então, são três presentes que a gente, na prática, vai deixar para os pobres, Leket, Rekah e Peah. A grande pergunta aqui, por que que a gente vai deixar os pobres entrarem no campo para colher, para recolher isso que está caído e esquecido no campo? Por que que a gente não pega isso, não vende e não dá o dinheiro na mão dos pobres? E aqui tem um fundamento importantíssimo na mitzvah, Jitz Dakar. Óbvio que, quando alguém é necessitado, quando alguém vem pedir dinheiro, a gente tem que fazer de tudo para ajudar, estender a mão para todo aquele que precisa, mas existe, de acordo com o Rambam, o Maimondis, existem oito níveis de Jitz Dakar. O nível mais baixo, quer dizer, o nível que tem menos valor, a mitzvah feita da maneira mais incompleta, é quando um pobre vem pedir dinheiro e você dá dinheiro para ele. Por que que é uma mitzvah tão incompleta? O pobre já teve que passar uma humilhação, isso de ter que estender a mão para ficar mendigando, para ficar pedindo dinheiro, isso é humilhante. Então, ninguém quer passar por isso, ninguém deveria ter que passar por isso. Então, isso já tirou o grande mérito da mitzvah, porque a pessoa já se humilhou. E fora isso, quem está dando, ele tem um pouco aqui do prazer de estar vendo, de estar participando desse ato de doar. Então, isso, de certa maneira, já tira um pouco da recompensa da mitzvah, porque ele já está tendo esse prazer de ver, de dar para o pobre e já está tendo algum tipo de retorno nisso. Tem níveis um pouco mais altos, que é você não saber para quem você está doando e a pessoa que está recebendo não saber de quem está recebendo. Quer dizer, isso tira a vergonha. Ele não sabe para quem ele está devendo, já que ele não sabe nem quem doou para ele. E a pessoa que está doando não sabe para quem esse dinheiro está indo. Ele também não sente, ele não vê essa entrega, não sente esse prazer aqui de estar entregando o dinheiro do pobre e estar fazendo a bondade. Então, essa recompensa, ela é maximizada lá no mundo espiritual. Só que o nível mais alto, de acordo com o Rambam, é você não dar o dinheiro na mão do pobre, você dá uma oportunidade. Você ensinar o pobre a ganhar o seu próprio dinheiro, você dá uma oportunidade para ele. Então, os nossos sábios falam, por exemplo, em vez de dar uma esmola para o mendigo, dá um empréstimo para ele, para ele fazer, para ele abrir uma empresa, dá um empréstimo para ele, para ele começar um negócio, ajuda ele, ensina ele a fazer alguma coisa, porque, dessa maneira, ele vai ganhar o dinheiro de uma maneira honrosa. E esse dinheiro vai vir sem nenhum tipo de vergonha. Quer dizer, quando eu tiro a vergonha do pobre, eu estou maximizando o potencial dessa mitzvah de destacar. Isso é, no ditado brasileiro, não dê o peixe para o pobre, ensina ele a pescar. Porque se você der o peixe hoje, amanhã ele vai precisar de outro e vai continuar mendigando. Mas se você ensinar ele a pescar, ele nunca mais vai precisar mendigar, nunca mais vai precisar depender de ninguém e ele vai se virar sozinho. Isso é uma forma honrosa da pessoa ganhar o seu próprio dinheiro. Então, a gente deve fazer de tudo para tirar a vergonha da pessoa. E é isso que Deus está ordenando para a gente nas mitzvahs de leket, recha e peah. Por que a gente não dá o dinheiro na mão do pobre? A gente fala, olha, eu já terminei minha parte, se vocês quiserem entrar e colher, o pobre sente que ele está se esforçando, ele não está ganhando uma coisa de mão beijada, ele está indo, ele está recolhendo a comida dele, ele está indo cortar as partes do campo que ficaram intocadas na mitzvah de peah. E dessa maneira, tudo que ele pega, ele pega sem vergonha. Já que ele conseguiu isso através do seu esforço, por mais que tudo bem, o dono do campo que já deu pronto para ele, o dono que plantou, que irrigou e que cuidou dessa plantação. Mas, de certa maneira, eu estou tirando desse pobre a vergonha de estar dando uma coisa pronta na mão dele. Vai lá, entra, faz a tua parte e a pessoa se sente dessa maneira que Baruch Hashem, ele merece um pouco do que ele está recebendo. Então, isso vem com menos vergonha. Sempre que a gente for fazer uma bondade com alguém, faça essa bondade sem causar vergonha. Quebra a cabeça, pensa uma maneira de ajudar a pessoa sem a pessoa perceber que ele está sendo ajudado. Mais um ponto aqui, importantíssimo na nossa Parachá. De novo, que é do Shintiú, o que é ser? Kadosh. Um dos ensinamentos aqui da nossa Parachá, o que significa ser Kadosh. Assim, a Parachá fala para a gente, Não fala mentira, não engana, não fala que não foi assim uma coisa que sim foi. A Torá está ensinando para a gente a mitzvah de ser honesto. Isso é honestidade na vida, em geral, mas em especial ser honesto nos negócios. E para quem não entendeu o quanto a honestidade nos negócios tem a ver com espiritualidade, muita gente vai perguntar, mas o que tem a ver se honesto nos negócios é business, é dinheiro? O que tem a ver com espiritualidade? Os nossos sábios explicam. Quando a gente chegar no Shammai, quando a gente sair desse mundo, a gente vai chegar no Shammai, Bezrat Hashem, e Deus vai começar com três perguntas. Então, óbvio, depois nossos sábios falam que Deus vai abrir o Shulchan Arur, o nosso código de leis, e vai ver se a gente cumpriu todas as leis conforme está escrito. Isso vai ser a nossa prova quando a gente chegar no Olamabá. Mas, logo de cara, vão vir três perguntas. E a primeira pergunta, óbvio que a primeira deve ser a pergunta mais importante, que a primeira coisa que Deus vai perguntar quando a gente sair aqui desse mundo, se você nasata venatata beemuná, se você foi honesto nos teus negócios. Essa é a primeira pergunta que a gente vai ser questionado quando a gente sair aqui desse mundo. E a grande pergunta é o que tem de tão importante para ser a primeira pergunta. Depois disso, Deus vai perguntar se cavata e timula torá, se você fixou tempos para estudar torá, se você esperou, se você se pita lá em Exuá, se você todos os dias da tua vida, você esperou pelo Mashiach, você esperou pela redenção final. Então, essas são as três perguntas. Por que que, olha, duas perguntas importantíssimas. Você esperou o Mashiach todos os dias da tua vida, se você fixou tempos para a sua Torá. Por que que essas não são a primeira pergunta? Por que que a primeira pergunta é sobre honestidade nos negócios? Então, obviamente que a gente percebe daqui que ser honesto nos negócios aos olhos de Hashem é algo muito importante. Mentir para os outros, isso vai completamente contra a Torá. Enganação, roubo, falar para a pessoa, um vendedor que inventa coisas para empurrar produtos, tudo isso vai contra as leis da Torá que mandam você ser bondoso, você querer o melhor do outro. Assim que é escrito no Rav Bessler, impressionante, ele fala que o Hanor, o Hanor está escrito, foi um dos primeiros habitantes da história da humanidade, está lá no Sefer Bereshit, está escrito que o Hanor, ele andava no caminho de Hashem. Então, o Rav Bessler, ele pergunta, o que quer dizer alguém andar no caminho de Hashem? De novo, Kedoshim Tioh, o que quer dizer que ele era kadosh, que ele anda nos caminhos de Hashem? Então, a gente poderia falar, de novo, que ele mergulha na Mikve todos os dias e ele faz horas e horas de desfilar e o tempo inteiro a cabeça dele está nos teilim e fazendo coisas kadosh. Olha o que o Rav Bessler responde, aonde estava Kedushah do Hanor, que andava nos caminhos de Hashem? Responde o Rav Bessler, ele era um sapateiro. E toda vez que ele estava costurando um sapato, qual era o pensamento que estava na cabeça dele? O pensamento que eu faça o melhor sapato possível para dar benefício para a pessoa que vai comprar. Isso fazia dele uma pessoa kadosh, alguém que se importa com o comprador, ele não quer enganar ninguém, ele não quer cobrar um preço abusivo, ele quer ser uma pessoa honesta, ele quer ter o sustento dele, mas ele quer dar alguma coisa para alguém, eu quero receber o meu dinheiro, porque eu preciso disso, eu preciso de comida, eu preciso pagar o meu aluguel, eu preciso pagar o meu carro, mas ao mesmo tempo eu quero dar alguma coisa para os outros, eu quero fazer o melhor sapato, sem enganar ninguém, tem que ser um sapato forte, um sapato que resiste, que vai durar bastante tempo e não um sapato descartável. Então, dessa maneira, ele se tornou alguém que anda diante de Hashem, alguém que mitalechim Hashem, ele caminha com Hashem, ele é kadosh, como sendo sapateiro. Olha que incrível, que lição que a gente pode ter do Hanor. Então, aqui a mesma coisa, honestidade nos negócios, isso é kedushah, isso é santidade. Mas escutei uma resposta, essa resposta faz a gente tremer, porque que justamente essa é a primeira pergunta que vai ser feita para a gente quando a gente chegar a Bezrat Hashem, depois o 120 lá no Shammai, se você foi honesto nos negócios, e a resposta é todas as mitzvot que a gente cumpre com raríssimas exceções de mitzvot que podem ser cumpridas até mesmo com o pensamento, as seis mitzvot constantes que a gente cumpre até mesmo com o nosso pensamento, mas a grande maioria das mitzvot envolvem objetos do mundo material. Por exemplo, todo dia de manhã, eu vou no Beit HaKneset e eu coloco o meu tefilim, então eu preciso comprar um tefilim para poder cumprir essa mitzvah. Eu também vou me cobrir com o meu talit, eu preciso comprar esse talit para poder cumprir a mitzvah e assim por diante, todas as mitzvot, praticamente, que a gente faz durante o nosso dia envolvem algum objeto que a gente vai usar. Quando eu vou chegar em Sukkot, eu vou ter que comprar o meu Zarbata Menim. Quando eu chego em Sukkot, eu preciso construir a minha sukar. Quando eu chego em Pesach, eu preciso comprar a minha matzah, eu vou estar comprando os objetos, comidas, objetos e outras coisas para poder cumprir as mitzvot. Da onde vem o dinheiro para eu comprar esses objetos para cumprir as mitzvot? Do meu trabalho. Olha que pensamento incrível. Se eu não for honesto nos negócios, significa que eu estou roubando. E se eu usar esse dinheiro do roubo para comprar os objetos das mitzvot, significa que eu não estou agradando a Deus, eu estou deixando Deus bravo. Aquele que cumpre... Olha o que o Talmud, no tratado de Massé-Ritsukká, fala para a gente que uma pessoa que ele cumpre a mitzvah de Arbat Aminim, com os Arbat Aminim roubados, não só que eles não cumprem a mitzvah, eles irritam Deus. É como uma... A pessoa, ele está fazendo um escárnio, ele está fazendo uma piada com a mitzvah, Deus ordenou para ele cumprir a mitzvah e ele vai cumprir a mitzvah através de uma transgressão. Isso se chama mitzvah ababe haverá. É uma mitzvah que vem através de uma transgressão. Isso não só não é mitzvah, isso é considerado irritar Deus, deixar Deus realmente olhando. Eu não estou acreditando nisso. Eu peço para ele fazer a mitzvah e ele rouba para cumprir a mitzvah. Quer dizer, a pessoa não entendeu nada. Isso deixa Deus muito bravo. Então, significa, se a pessoa não foi honesta nos negócios, todas as mitzvahs que ele cumpriu também não foram mitzvahs. Então, por isso que tudo tem a ver com o Kedushah, com santidade, mesmo as coisas mais básicas do nosso cotidiano, nossos comportamentos cotidianos, isso também tem a ver com a nossa santidade. Vamos aqui para mais um ponto importantíssimo. O que a gente está percebendo? Que parte fundamental da nossa Kedushah é o nosso relacionamento Benadam-Lehaverot, da gente com o próximo, como a gente trata os outros, como a gente se relaciona com as outras pessoas. Isso também é Kedushah. Isso também faz parte da nossa santidade. Então, olha que incrível. Aqui a gente tem uma mitzvah muito importante, uma mitzvah, por um lado, muito conhecida, mas, por outro lado, dificílima da gente colocar ela na prática. Lotesne etarriha bilvaveha. Não odeie o seu irmão no seu coração. Então, repreenda alguém do seu povo e que a transgressão não recaia sobre você. Então, é uma transgressão da Torá, guardar ódio no coração. Continua aqui a Torá, o próximo passuk. Lote com velote tor. Não se vingue e não guarde rancor et bnei amehad das pessoas do teu povo. Ve haftalere ha kamoha. E ame ao seu próximo, como a você mesmo. Ani Hashem. Eu sou Deus. Então, a gente tem aqui algumas mitzvahs. A mitzvah de amar o próximo, como a si mesmo. A mitzvah de não odiar. A mitzvah de não guardar rancor. A mitzvah de não se vingar do nosso companheiro. E são mitzvahs dificílimas da gente cumprir. Então, uma coisa que talvez vai ajudar a gente a cumprir parte aqui dessas mitzvahs. Benadam lechavero, da pessoa com o seu companheiro. Está escrito aqui, Lotisne etarriha pilvaveha. Não odeie o seu companheiro no seu coração. O que quer dizer isso? Pode odiar se não for no coração. O que quer dizer a gente não odiar o nosso companheiro no nosso coração. Então, a gente está vendo que o ódio no coração é o grande problema. Como que a gente faz para não guardar o ódio no coração? Então, os nossos sábios falam o seguinte. Que, normalmente, quando uma pessoa está brava com outra, ela fez alguma coisa e a pessoa foi mal agradecida. Ou a pessoa prejudicou ela. A pessoa falou uma coisa feia para ela. A pessoa magoou ela. Normalmente, o que as pessoas fazem? Porque é saber, eu nunca mais vou falar com essa pessoa. Eu vou me afastar dela. E, a partir daquele momento, aquele sentimento negativo, ele vai sendo alimentado, ele vai se transformando em rancor. E ele pode, Deus nos livre, um dia se transformar em ódio no coração. Isso deveria ter sido tratado como, na continuação do Passuk, não odeie o seu irmão no seu coração, ou reartoria retamiterra, repreenda ele. O que significa? Óbvio. Não é sair brigando. A Torá não está estimulando a gente a fazer brigas, a não levar desaforo para casa. A Torá está estimulando a gente a se comunicar. Significa, se alguém te ofendeu, se alguém fez alguma coisa que te machucou, conversa com a pessoa, avisa para a pessoa, olha, eu queria te avisar, você me machucou, eu não sei se era a tua intenção ou não, mas você falou feio comigo, ou você me enganou num negócio, e eu estou chateado com você. O que vai acontecer se a pessoa fizer isso? Olha que incrível. O Ora Haim HaKadosh, ele fala que quando você expõe para a pessoa a tua chateação, a tua tristeza, a tua decepção, pode acontecer basicamente duas coisas. Não estamos falando aqui, obviamente, se estamos lidando com o Rasha, com alguém perverso. Baruch Hashem, poucas pessoas no mundo são realmente Rashaim, pessoas ruins, pessoas que querem fazer o mal. Existe, obviamente, que existe mais. Baruch Hashem é uma minoria da minoria que são pessoas completamente desviadas do caminho de Hashem. A grande maioria das pessoas que convivem com a gente no nosso cotidiano simplesmente são pessoas que, como nós, às vezes elas erram, às vezes elas tropeçam, e elas podem enxergar que elas fizeram uma coisa errada. Então, Ora Haim HaKadosh, ele fala o seguinte, quando você vai expor para a pessoa que te machucou, pode acontecer basicamente dois resultados. Ou a pessoa pode explicar o lado dela, e você vai perceber que, na verdade, foi tudo parte de um mal entendido. Acontece muitas vezes na nossa vida, a pessoa quis dizer uma coisa, você entendeu outra, já criou na tua cabeça toda uma história, e não era nada disso. E aqui entra uma outra mitzvah da Torá de dinlekafshut, de dar o benefício da dúvida. Olha, conversa com a pessoa, talvez não foi nada disso, talvez não foi a intenção, talvez a pessoa nem percebeu que te fez tão mal, talvez ela nem percebeu, não foi a intenção dela, ela falou uma coisa, você entendeu a outra. Dá a chance para a pessoa dela se explicar. Então, por um lado, o que pode acontecer? A gente descobri que foi tudo um grande mal entendido. Ou pode acontecer da pessoa entender que ela errou, ela estava com a cabeça quente, ou ela não percebeu o quanto ela ia machucar, ela fez uma coisa errada, mas ela não percebeu que isso ia machucar tanto, e o que vai acontecer? Agora que ela entendeu, ela vai pedir perdão, e a gente pode reataque o relacionamento. Então, o Ora Haim HaKadosh, ele fala o seguinte, veloti salavhet, que você não carregue a transgressão, significa, se você não for conversar com as pessoas, você não der o benefício da dúvida, se você não tentar resolver o problema, e criar um ódio entre os dois, você, no final das contas, é quem vai estar carregando a culpa, você vai guardar o ódio no coração, quem está fazendo a transgressão verdadeira e mais grave de todas, é você mesmo. Então, aqui a gente tem um ensinamento importantíssimo na prática, de sempre dar o benefício da dúvida, e vai falar com a pessoa, vai expor, olha, eu fiquei chateado, eu quero ser sincero com você, e, Bezrat Hashem, dá para a pessoa a chance, quer dizer, não vai só reclamar e brigar, não estamos falando de gritar com a pessoa, de ofender de volta a pessoa, não é essa a mitzvah da Torá, se a pessoa fizer isso, destruiu a mitzvah, a mitzvah é de conversar com a pessoa e tentar dar para ela o benefício da dúvida, ou dar para ela a possibilidade dela pedir perdão, e ela consertar o erro que ela cometeu. Olha o caso que os nossos sábios trazem, Davi da Melech, ele tinha dois filhos, um de cada esposa diferente, um chamado Amnon e outra chamada Tamar. Então, o Amnon e Tamar teve aqui o Tanar, ensina para a gente a história, o que aconteceu com Amnon e Tamar, Amnon, apesar de ser meio irmão da Tamar, ele se apaixonou por ela, ele acabou tendo um desejo incontrolável por ela, ele simulou que ele estava doente e a sua irmã, sua meia irmã Tamar, foi cuidar dele e ele acabou violentando a sua própria meia irmã. Infelizmente, dentro da Torá, a gente encontra algumas histórias um pouco pesadas, porque seres humanos podem fazer coisas erradas. Então, o que aconteceu? O Avshalom, que era também filho de David Améler e era irmão da Tamar por parte de pai e de mãe, o Avshalom ficou muito bravo com o que aconteceu, mas ao invés de tirar a satisfação com Amnon, ele ficou guardando aquele ódio no coração dele e assim os nossos sábios falam que dois anos depois, ele acabou se levantando e assassinando o seu irmão Amnon, de tanto ódio que ele guardou naqueles dois anos, ele foi alimentando aquele ódio durante os dois anos, até que ele acabou cometendo um ato de assassinato e ele acabou fugindo, se rebelando contra o próprio pai, contra David Améler e acabou caindo, haverá uma transgressão causa outra transgressão, ele acabou cometendo várias transgressões, até que ele acabou também sendo assassinado, causando uma grande dor em David Améler. Então, olha quanta dor, quanto sofrimento, por quê? Porque ele guardou no coração e ele foi alimentando aquele ódio até que aquele ódio se transformou em assassinato. Então, a gente tem que tentar nunca deixar uma situação chegar nesse nível de ficar alimentando sentimentos negativos ou vai repreender a pessoa, que quer dizer não gritar, não brigar e sim mostrar o teu lado, mostrar o quanto você está machucado, o quanto você se sente ofendido e dessa maneira a gente pelo menos está colocando para fora, tirando esse ódio que está guardado no coração, que isso é péssimo para a gente também, quer dizer, isso faz mal até fisicamente falando, tudo que vai se acumulando no coração, isso faz mal para a gente, então não guarda no coração esse ódio e Bezrat Hashem tem grandes chances se a gente falar de uma maneira calma, de uma maneira controlada, quem sabe a gente pode entender que tudo não passou de um grande mal entendido ou pode ajudar a pessoa, Bezrat Hashem, a se arrepender e pedir perdão pelo ato errado. vamos ver só para a gente terminar uma das mitzvot mais importantes aqui da Torá que é a famosa mitzvah de Viahab Talerecha Camorra ame ao próximo como a você mesmo de acordo com o Ravi Akiva Zeklal Gadol essa é uma grande regra da Torá essa é uma das grandes bases de toda a Torá e que Bezrat Hashem a gente consiga colocar isso na prática isso é tão importante que no Sidur está escrito antes da gente começar a tefilar está escrito que a gente deve receber no coração essa mitzvah de Viahab Talerecha Camorra porque quando tem amor entre as pessoas quando tem união então Deus também está unido está conectado com a gente quando tem briga quando tem ódio quando tem desunião Deus se desconecta também da gente e a nossa tefilar começa a não ter efeito nenhum quanto mais amor quanto mais união maior a força também que a gente vai ter dentro da nossa tefilar então a gente tem que saber por que que a Torá está falando dessa maneira ame ao próximo como a você mesmo por que que a Torá não fala ame ao próximo com toda a tua força ame ao próximo com todo o teu coração por que justamente a Torá usa esse conceito de amar ao próximo como a você mesmo então os nossos sábios trazem aqui uma explicação maravilhosa existem duas forças existe koa ranetina a força de doação existe koa ranetila é a força de querer pegar o que é do outro todas as coisas boas assim fala pra gente o raven todos os traços de caráter bom todas as atitudes boas elas vêm da força de doação e todos os traços de caráter negativo todos os atos ruins vêm da koa ranetila essa vontade de pegar o que é do outro e a gente tem um conceito muito interessante a gente acha que quando a gente gosta de alguém a gente dá coisas pra pessoa a gente ajuda ela eu dou um presente quer dizer quando eu gosto de alguém quando eu amo alguém eu quero fazer coisas boas por essa pessoa fala o raven que o sistema é justamente ao contrário quando você doa quando você faz coisas por uma pessoa no final das contas você vai acabar amando ela então a forma de despertar o amor é você doando é você ajudando é você fazendo coisas por uma outra pessoa porque quando eu tô fazendo coisas por uma outra pessoa eu tô ajudando ela eu me conecto com essa pessoa e essa pessoa começa a virar parte de mim isso vale inclusive olha que impressionante porque que uma pessoa que tem um jardim e ele cuida todos os dias do jardim ele acaba se apegando até mesmo às plantas ou aos animais a pessoa tem um animal de estimação ele tem lá o cachorrinho e todo dia ele tá lá e ele dá comida ele dá água e ele leva no veterinário e ele cuida do animal e assim também com os filhos a gente cuida e o tempo inteiro dá tudo de bom para os filhos e esse é o maior nível de amor que tem o amor de uma mãe pelo filho da onde esse amor foi criado então olha o que que o Ravdes ele explica qual é a psicologia da coisa quando você investe em alguma coisa você tá colocando os teus esforços é como se um pouquinho de você estivesse dentro do outro então você começa a se conectar com o outro por quê? porque ele começa a virar parte de você e agora essas palavras do Passuk eles fazem mais sentido vea hafta lereerra camorra ame ao próximo como a você mesmo porque quando você começa a investir em fazer bondade em doar pro outro em ajudar o outro ele começa a virar parte de você e você começa a desenvolver um amor pela outra pessoa isso vale isso vale em todas as áreas da vida isso vale no casamento infelizmente eu acho que hoje em dia tá tendo muitos divórcios muitos relacionamentos conturbados e um dos grandes motivos é as pessoas elas estão virando egoístas fala Lura Dessler quando a pessoa casa pra receber pra pegar do outro esse casamento já tá afadado ao fracasso não vai dar certo um casamento baseado em querer receber do outro qual é a base de um casamento feliz um casamento duradouro até o final da vida doar o tempo inteiro querer o bem do outro querer construir isso vai conectando os corações quando eu tô doando quando eu tô fazendo coisas boas pelo outro automaticamente eu tô me conectando a ele eu tô depositando de mim no outro e eu vou começar mal o outro porque ele começa a virar parte de mim quer dizer isso é um yesove isso é uma base de todos os relacionamentos isso vale pro casamento vale no relacionamento pais e filhos e vale pra todas as áreas da vida nas amizades nas sociedades quanto mais eu doar mais eu vou amar as pessoas mais eu vou querer fazer o bem pras pessoas teve uma vez olha que incrível até onde pode chegar um ser humano na preocupação com o próximo Baruch Hashem a gente tem dentro da Torá dentro das sociedades de Torá e Mitzvot quantos Gmarim quantas instituições que se dedicam 24 horas por dia pra fazer o bem pro próximo dá às vezes a coisa mais básica um prato de comida dá uma roupa dá o básico que as pessoas precisam até coisas maiores ajudar noivas a se casarem ajudar pessoas a terem alguma moradia e é incrível a quantidade que tem lá em Israel tem um livro chamado Madri Haredi é mais ou menos um livro dessa espessura aqui quer dizer é uma na verdade como se fosse uma lista telefônica só de Gmarim deve ter milhares de lugares que fazem bondade tudo que a gente pode imaginar tem Gmar de chupeta no Shabbat peraí pra que que um Gmar de chupeta um lugar de bondade que empresta chupetas no Shabbat pra quem tem filho nenenzinho sabe que a maior tragédia que pode acontecer numa família é o nenê perder a chupeta no meio do Shabbat se o nenê perder a chupeta no meio do Shabbat ele vai chorar a noite inteira não vai conseguir dormir o que que essa família faz essa família vai no Gmar de chupetas pega aquela chupeta é emprestada lá uma chupeta nova obviamente não vai pegar uma chupeta usada ela pega uma chupeta nova dá pro seu bebê e quando terminar o Shabbat ela vai na farmácia e compra uma outra chupeta pra repor Gmar de chupetas olha que incrível alguém quebrou a cabeça alguém provavelmente que passou uma noite em claro com o bebê chorando porque não tinha chupeta no Shabbat teve essa ideia genial de não causar o mesmo sofrimento pras outras pessoas teve em Jerusalém uma vez na véspera de Shabbat uma pessoa tava levando lixo lá em Israel existem lixeiras muito grandes na rua e que são tiradas por um caminhão que nem aqui no Brasil tem essas caçambas de obras lá assim é o lixo é colocado é depositado na rua e depois é um caminhão e recolhe todo o lixo a pessoa foi na véspera do Shabbat jogar o lixo lá na lixeira isso lá em Jerusalém e ele vê uma pessoa debruçada dentro do lixo e ele pega uma caixa e ele desmancha a caixa achata ela e coloca de volta pega outra caixa desmancha a caixa achata e põe de volta o cara debruçado naquela lixeira com cheiro horroroso e ele pergunta pro vizinho olha desculpa mas o que você tá fazendo ele falou você não escutou eu não escutei o que você não escutou que vai ter uma greve dos lixeiros aqui em Israel começando no Mosei Shabbat ele falou tá bom e daí como e daí se não vão recolher o lixo no Shabbat o lixo do Shabbat vai se acumular Shabbat a gente come Baruch Hashem tem as três refeições tem o Melave Mal que a quarta refeição na saída do Shabbat se produz muito lixo descartáveis restos de comida se essas caixas elas não forem desmontadas não vai sobrar espaço pro lixo de todo mundo então eu tô aqui desmontando as caixas pra liberar um pouco de espaço pra ter espaço pro lixo de todo mundo olha que incrível véspera do Shabbat todo mundo correndo e esse homem a cabeça dele tá onde? bondades ajudar doar pros outros pensar nos outros isso é Kedushah isso é fazer o bem pro próximo isso Bezrat Hashem conecta a gente com as outras pessoas isso cria amor mas principalmente isso conecta a gente com o Criador do Mundo Shabbat Shalom